Olá pessoal, aqui no canal Genevaldo Construtor Oficial, mais uma vez nós com um vídeo aqui bacana a gente estamos desformando aqui as nossas caixarias e as vigas estão ficando top de linha galera a gente trabalha sempre com o vibrador, vibrando os concretos para não ficar aquelas buracas, aquelas manchas, entendeu? mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é a qualidade que fica, as nossas vigas sendo regularizada com aquela peça que a gente criamos que tem um vídeo aí que bombou, um vídeo short, é 15 segundos, mas dá para você ver e ver que coisa que ficou fantástica na verdade, tá? eu vou deixar o link do vídeo short na descrição desse vídeo aqui, vocês podem estar olhando, que vale a pena é uma ferramentinha muito fácil de você fazer na obra e que você vai ganhar tempo, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês essa obra aqui, ó, vou mostrar daqui até lá, ó, ela é uma obra de 180 metros quadrados para modo que você vê que a nossa ferramenta ela ficou tão boa que o ajudante conseguiu galgar essa obra todinha em meio dia praticamente meio dia ele fez sozinho, tá pessoal, se vocês verem o vídeo vocês vão entender agora deixa eu mostrar o que eu estou falando as nossas vigas elas tem 14 ó, galgado com aquela peça lá, ó você pode ver que as vigas elas ficam todas retinhas, ó ó essa aqui, ó ela fica toda com 14, por quê? aquela forma de trabalhar, você trabalha com uma galga interna que vai padronizar a largura da sua viga e aquela outra que vai fechando a taba para ficar tudo igual, tá? se você vir aqui com uma fita trena, fita métrica, você vai, pode medir todas que vai estar exatamente com 14 a construção não precisa de tanta, né, é com tanta precisão, mas você fazer um serviço bem feito fica diferenciado, né? e ganhando tempo, eu falo para você que você vai ganhar metade do tempo o serviço que você gastaria um dia para fazer medindo com a fita métrica você vai gastar meio dia sozinho, sozinho que a fita métrica, dependendo das talbas que você pegar precisa até de duas pessoas para estar fazendo e dessa forma que essa ferramenta que a gente criou você sozinho vai fazer o seu serviço, tá pessoal? aqui ó, está com as talbas ainda que está os encanamentos do banheiro pronto, né? aqui ó, deixa eu mostrar aqui ó você pode ver que as vigas estão tudo na mesma grossura elas não ficam aquelas vigas tortas, sabe? aquelas vigas cheias de curva, ó tudo com 14 certinho ó, fica tudo com 14, muito certinho é muito show de bola se galgar a caixaria com essa peça que a gente criamos aí exclusivo no nosso canal, tá pessoal? ó, fica tudo muito certinho aqui ó, a gente coloca isopor aqui ó, para fazer a delatação dessa obra aqui né? para moda essa obra nossa não puxar essa lei e quebrar a gente faz a delatação com isopor tá? ó uma obra show de bola, ó as vigas elas não ficam aquelas vigas cheias de de buraco, ó fica tudo muito vibradinho, concreto isso é muito importante para não estar acontecendo rachaduras, né? quando você faz a viga que fica com com aquela buraqueira é é mais fácil de estar criando trincas nas paredes, ó ó ó muito show de bola, ó eu posso filmar a obra todinha aqui, ó as vigas que você não vai ver buraco no concreto ó e os banheiros, ó e aqui pessoal, para muita gente que fez pergunta a respeito de de da altura da viga é a viga com 14 é muito estreito pessoal principalmente pessoal da rússia, né? comentou muito que a viga estava estreita pessoal a gente aqui é casas de um piso só e tem uma cobertura aqui é 180 metros quadrados a cobertura que vai nesse 180 metros quadrados ela não vai pesar 800 kg não pesa então assim, ó você pode ver que a viga é 14 por 30, ó ó é o suficiente para colocar até uma laje se você quiser mas no caso aqui é é só uma cobertura de estrutura metálica é ferros e telha isotérmica muito leve a cobertura, tá? aqui são três kitnet é a cobertura de cada kitnet dessa no máximo 200 kg ela vai pesar então não tem peso né pra então é assim se você tem uma construção com laje, dois pisos, com muito peso aí você precisa fazer umas vigas com 16 com 18 dependendo né mas no nosso caso aqui não é necessário 14 fica no padrão correto beleza pessoal fechou um abraço do canal Genivaldo construtor oficial fiquem todos com Deus fob том o o e etc o Tchau, tchau.